A CIDADE NO BRASIL O segundo problema de Jeroboão Qual é o segundo problema de Jeroboão? Quando ele assumiu o reinado em Israel Ele ficou com medo de ver que as pessoas de Israel estavam indo Ou seja, que ele ficou com medo que fossem a Jerusalém para adorar o Senhor Ele pensou assim, se eles forem em Jerusalém, eu acabo perdendo os súditos Se eles forem em Jerusalém, eu acabo perdendo as pessoas que têm que estar comigo Ele era daquele tipo de gente, que tudo era pra ele Todo mundo tinha que estar ligado nele Todo mundo tinha que olhar pra ele Ele queria ser o centro das atenções Tá cheio de gente assim na Assembleia de Deus Só ele é bom Só ele prega bem Só ele canta bem Só ele pastoreia bem Só ele dirige o corpo bem Só ele sabe Mas tem um povo aqui essa noite Que diz assim ele é Só ele pode Só ele sabe Só ele Só ele Aleluia Aí sabe o que aconteceu Esse medo criou um sentimento nele E que sentimento é esse? Pastor Demetrios Ele mandou fazer dois bezerros de ouro Colocou um no extremo sul de Israel E colocou outro no extremo norte E aí chamou o povo e diz É Israel Os teus deuses que te tiraram Do Egito Ora amados irmãos O homem está dizendo ao povo Que foram os bezerros de ouro Que os tiraram do Egito Levou o povo a idolatria Então vamos lá Porque o fogo é Acabe Acabe era um homem que gostava de divisão Vivia com problema com os outros Acabe era um homem que gostava de ser o centro das atenções Acabe era um homem que Levava o povo a idolatria E diz a Bíblia sagrada Como se isso não fosse coisa Desse ou menos Acabe fez aliança com Etibahal O rei dos Sidonios E tomou como esposa a sua filha Jezabel Outro problema de Acabe Que levou a seca sobre Israel Fez aliança com quem não prestava Fez aliança com quem não devia Fez aliança com quem não tinha compromisso com Deus Olha pra mim crente Eu não me canso de dizer isso A minha primeira me diz Deu ter paz com todos os homens Eu devo tratar todo mundo bem Eu devo conviver com todo mundo Eu devo ser Bem com todo mundo Colegas de todo mundo Bom dia, boa tarde, boa noite Mas esse negócio de comunhão Com quem não tem compromisso com Deus Cuidado com isso meu irmão Olha pra mim você principalmente jovem Para com esse negócio de comunhão Com quem hoje a noite Vai tá dentro daquele clube ali Dançando fã no natural condomínio A sua comunhão é com o centro A sua comunhão é com o povo de Deus O pastor, mas ele trata bem Trata bem Viva bem Mas comunhão não Tem gente na igreja Que preferam dar o ípio Do que eu dar o crente Apesar que tem alguns crentes Meu pastor E tão pior do que o ípio Só tem nome de crente Só tem carteria de crente Só tem capa de crente Mas essa noite de herói de virar Essa noite de vida Que preferam dar o ípio O que eu dar o ípio Eu não vou em parambolínio Daqui o do barro que desce o seu lado Eu não vou em parambolínio Eu não vou em pé Eu não vim Eu não vou em parambolínio Eu não vou em parambolínio Não ande, não ande com esse tipo de gente Mas não ande com o bem, anda com os santos Anda com o que ora, anda com o que jazua Anda com o que lê a bíblia, anda com o que tem Compromisso com o Deus Aprece, abraça o irmão, abraça o irmão Diga, volta com você, volta com você Levanta a mão junto com o bem Abra a porta da glória, Deus O que espera a glória, a glória, a glória Vai, 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 vai Cadê os crentes pentecostais? Não me interpõe Eu disse para o cantor, detente Jesus Que de todas as igrejas pentecostais que ele passou Ele ia ver na igreja pentecostal de verdade E esse brega Deus será tudo Abra a porta da glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória Cadê os crentes que falam lindos estranhos? Cadê os crentes que falam mistérios? Abra a porta da glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória Eu disse para o cantor, a glória, 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 a gl E dessa noite, eu não vou ter comunhão com o Filho das Trevas, com gente que não tem compromisso contigo. Diga, meu Deus, a minha comunhão é com os Teus santos, é com a Tua igreja, é com o Teu povo. Fica tranquilo, prepara aí para sair daqui hoje, bem tarde, mas vai sair daqui enxercado de poder de Deus. Acabe, fez aliança com Edval, com o Jezabel, com a esposa. E aí começou todo o problema de Israel, porque o reino não tinha um rei, tinha uma rainha ímpia. Eu não vou levar nada para casa. Eu vejo alguém que é conservador e eu não tenho nada contra os conservadores. Mas normalmente eles só falam que Jezabel, no que tange a pintura, no que tange a se enfeitar. Mas o pior problema de Jezabel, com a escola de Edval, é que ela perturbava aquele homem. Ela perturbava aquele homem, ela mandava no marido, ela queria que o marido fizesse o que ela queria. Ela fazia ele pecar, ela fazia ele matar gente inocente. Oh, miserável Jezabel, hoje Deus vai te pegar aqui e vai te jogar por terra. Oh, miserável Jezabel, hoje Deus vai te pegar aqui e vai te pegar aqui.